E aí o Antônio é de cheiro, três poetas cantador Cantando pra vaqueirama, hoje aqui nós faz um show Cantando e tirando a prova, hoje embalhada nova Esse povo de valor E agora abraça eu vou, Zé Miúdo meu pesado Dia 14 de novembro, é sua festa de gato Com a boa incontuada, é a maior vaquejada Da Bahia ex-estado Eu agora tô em gato de um grande cidadão Aqui de malhada nova, foi amigo e foi irmão Com junho eu compartilho, com tuas filhas e o brilho De ser filho de gavião Oh Lázaro de Abraão, com o meu verso eu promo Galego de titi, eu canto E como eu repento eu ouvo Gavião me disse a prova Povo de malhada nova Que é fã de cantador Eu reconheço o valor Do meu amigo Tião Do galego De titi Veria todo o povão É forte igual a concreto Patrocina Antônio Neto Com o laço de Abraão Ei E aí E aí Três tempos de heraldão E galego De titi Que é lá da gameleira E eu vou dizer daqui Tão junto com o peito a gente Receba aí meu repete Sei que vocês vão me ouvir Correr Correr